Salve, salve, amigos, tudo bem? Espero que sim, Jova aqui, vamos lá, tem muita coisa pra gente falar, treta, treta, muita treta no São Paulo, já não bastava o péssimo ano, a vergonha que a gente passou em 2022, nem a esmola do oitavo lugar, eles vão entregar pra gente, nem a esmola, porque pra mim é esmola, oitavo lugar pro torcedor São Paulo e não passa de esmola, nem isso eles vão conseguir entregar pra gente, aí tem treta de treinador com elenco, treta de jogador, olha, é uma vergonha, isso é um clube hoje que é a casa da mãe Joana, o São Paulo Futebol Clube hoje é a casa da mãe Joana, infelizmente, né? É, a gente vai falar sobre aí, interesse do São Paulo no Aleph Manga, jogador aí do Curitiba, vou falar o que eu acho desse jogador, ok? Vamos debater muito essa questão do CN, quem tem razão? É para dar o CN ou, né, o Picanha, Patrick, quem tem razão? A gente vai chegar lá, vou dar minha opinião sobre isso, tá? Vou falar uma coisa pra vocês, hein? Tá muito complicado a situação de São Paulo, hein? Meu Deus do céu, tem que ter uma reformulação com urgência no final desse ano aí. Galera, tô deixando fixado aí no primeiro comentário o link da parceira OneXBet, tá? Mais o código promocional do Jova, que vai passar aí embaixo, fique atento, ok? É, você pode tá fazendo suas apostas aí num Brasileirão, que estamos chegando ao término do Brasileirão, mas também vem aí a Copa do Mundo, inclusive hoje saiu a, saiu hoje a convocação da seleção, ei, Tite, hein? Tantan do caralho, Tite, puta que é o parinho, hein, Tite? Qual a justificativa de levar o Tantan, velho? Se a própria imprensa mexicana tava descendo a lenha lá no Tantan, velho? Não tava jogando mais, machucou e é convocado pra uma Copa do Mundo, meu Deus do céu, hein, mano? Puta, eu não entendi isso daí, mas enfim, deixa o Tantan lá, que pra mim já é um ex-jogador em futebol, em atividade, faz uns dois anos, né? Mas vai pra Copa do Mundo, porque ele tem os parças, né? Tem os parças, o parças dele, o Neymar é parça dele, então, né, eu acho que foi mais o Neymar que convocou o Tantan aí do que o Tite, viu? Minha opinião. Tá bom? Tá vendo esse código passando aqui embaixo? Esse é o código promocional do Joa, tá? Utilize esse código aí para dobrar o valor do seu depósito pra fazer as apostinhas na One Xbet, tá bom? Aliás, eu tenho algo que eu faço que eu tô conseguindo aí acertar todas as minhas apostas na One Xbet, né? Eu sempre aposto que... Quando eu vejo na zaga do São Paulo Rafinha e Léo Pelé, eu sempre aposto que o São Paulo vai levar gol. E tô me dando bem nisso. Por que não tem como você entrar com Rafinha e Léo Pelé e não levar gol, né? É uma estratégia que eu tô utilizando aí na One Xbet pra acertar alguns palpites aí, tá? One Xbet, primeiro comentário fixado, a melhor casa de apostas do mundo. Tá bom? Vamos lá, galera. Já peço pra vocês aí, se inscreva no canal, deixa aquele triple C, curte, compartilha e comenta. E não esqueci, não, hein? Você que vem aqui, sempre acompanha os vídeos até hoje, não se inscreveu. Cuidado! Cuidado que você pode se tornar um Cornélio, tá? Então se inscreva no canal, não deixe esse risco assombrar a sua vida, tá? Se inscreva no canal, não custa nada, é gratuito e você não vai perder o dedo aí. Ok, bom, vamos lá, galera. Tem bastante coisa pra gente falar. Vamos começar com essa questão de Sene versus... Pardal versus Picanha, né? Picanha versus Pardal. Quem tem razão aí, Jova? Nenhum dos dois. Tá, vamos lá. Primeira coisa. Primeiro eu vou falar do jogador aí. Jogador não tem que questionar porra nenhuma. Tem que jogar bola, tá? E a gente sabe do histórico, esses jogadores do São Paulo folgados aí. Jogadores que não ganharam porra nenhuma com a Camila do São Paulo, ainda querem, né, titularidade, querem isso, querem aquilo. Se acham no direito de pedir porra de bicho pra classificar contra o Atlético Goianiense, pra jogar uma futebol final de Sul-Americana, né? Se vê no direito de querer levar toda a família, igual aconteceu pra Córdoba lá, né? Levar toda a família lá pra Córdoba. Eles se acham no direito de tudo esse bando de perdedor e fracassado aí, né? Então, por um lado até é bom, né, você, porque, como diria, como dizia o Calef João Francisco, jogador, se você não jantar ele, ele te janta. Então tem que mostrar quem manda pra esses caras, beleza? Beleza. Ah, então o Seno tem razão, Jova? Não! Por que o Seno não tem razão? Porque o Seno tá fazendo muita merda aí, em escalação e alteração. E não sou eu que tô falando, são os resultados que tão demonstrando isso, tá? Então, pra mim, não tem o certo ou errado aí. Os dois tão errados. Treinador que só faz pardalzice, só faz cagada, né? Não tem leitura de jogo, não pode ficar o ano que vem, tá? A Seno tem que sair do São Paulo urgentemente, urgentemente. Não pode ser o treinador do São Paulo pro ano que vem. Aliás, tomara que a diretoria não esteja pedindo opinião do Seno pra planejar 2023. Senão vai ser jogado no lixo 2023 já no planejamento, né? Porque ele vai pedir Romarinho, ele vai pedir David. Ih, vou, apareceu o Cornelio do nada aqui. É, vai pedir David, vai pedir Capixaba. Ele vai pedir metade do time do Fortaleza, lá. Tá? Eu nem consultaria ele com relação aí ao planejamento pra 2023. 2023, né? Porque pra mim, na reformulação, tem que ter o Seno também. Tem que sair Reinaldo, tem que sair Rafinha, tem que sair Igor Gomes. Quem mais? É, tem que sair Éder, tem que sair Marcos Guilherme, tem que sair Miranda. E tem que sair o seu Seno. Aí sim, seria uma boa reformulação pra 2023. Mas a gente sabe que o Seno tá tentando segurar vários desses jogadores aí. Tá? Então sim, tem que multar jogadores, Jova? Sim, porque esses caras só aprendem, né? Quando mexe no bolso deles. E não é afastar. Hoje saiu os boatos aí que o Seno impediu o afastamento do Patrick. Aí, beleza, ele pede o afastamento do Patrick, né? Aí chega na coletiva e depois de derrota, ele fala que não tem jogador pra escalar. Que ele sempre se utiliza, né? Dessas desculpas aí, quando acontece um resultado negativo. Então não adianta. Você afastar o jogador prejudica o São Paulo. Ainda mais que o Patrick queira ou não queira. Tá? O Patrick aí foi um dos menos piores do São Paulo no ano aí, né? Um dos jogadores que foi o menos pior aí. Ele decidiu alguns clássicos contra o Palmeiras e etc e tal. Ok? Então, pra mim, não adianta. Não adianta você afastar ele. Você tem que multar. Mete, multa mesmo pra pra. Porque no bolso ele vai sentir. Os jogadores vão sentir. Mas afastar não adianta. Dizem aí. Sai muita coisa também. Que a gente não sabe o que é verdade. O que deixa de ser de verdade, né? O que se sabe real que realmente saiu essa treta deles aí. Né? O Patrick foi cobrar o Seno. O Seno não gostou e etc e tal. Mas até onde isso é verdade que o Seno pediu o afastamento dele, a gente não sabe, né? E teve líderes do elenco que ficou do lado do Patrick. Quem será esses líderes? Será que é ele? Barriga de cadela, vulgo, tiririca. Esse deve estar no meio aí. Ok? Quem mais? Luciano também quer dar um líder. Nunca ganhou porra nenhuma. Quer ser líder aqui. No São Paulo, qualquer um quer ser líder, né? Qualquer de pé de barro que não ganhou porra nenhuma aí. Quer ser líder. Tem cara aí. Que fala três palavras dentro do vestiário, né? Na hora lá da preeleição, né? Eles gostam de falar. Tem jogador que gosta de falar. Que nem papagaio lá, né? Se achando líder. Tem cara que não manda nem na casa deles. Quer mandar no São Paulo. Não é líder nem na casa dele. Quer ser líder no São Paulo. Né? Esses perdedores. Pra mim, jogador líder é jogador que conquista. Tá? Isso sim é líder. Jogador que conquista, que tem história no clube. Pra mim, sim, pode ser líder. Esses pés de barro que não ganham nada. É líder porra nenhuma. Nem na casa deles são líder. Tá? Mas, enfim. Cara, não dá, né? Pra aceitar algumas coisas aí. Não dá pra aceitar algumas coisas aí. Então, pra mim, não tem ninguém certo. Nem Sene. Nem Patrick. Tá? E também não pode ficar dando muita moral pro Sene aí, não. Viu, direção? Não pode dar muita moral pra ele, não. Porque ele tá fazendo um péssimo trabalho aí. Um péssimo de um trabalho ele tá fazendo aí. Um dos piores trabalhos de comissão técnica que eu ouvi aí nos últimos dez anos do São Paulo é essa comissão do Sene aí. Ele e esse francês dele aí. Sei lá se é parente daquele Michael Bill. Aquele Michael Binho do caramba lá. Sei lá. É? Os ídolos dele. É um cara que foi treinado pelo ITL. Fala que a inspiração dele é aquele Michael Bale lá. Que teve a passagem dele com o São Paulo aqui em 2017. Pelo amor de Deus. Porque esse treinador é meia boca que ele é, né? Enfim. Reformulação ano que vem. Pra mim tem que ter todos esses jogadores que estão em termos de contrato. Sem exceção. Todos. É Miranda. É Éder. É Rafinha. É Reinaldo. É Igor Gomes. Todos têm que sair. Todos. Todos. Ah, mas o Igor Gomes se renovar. Vai chegar a proposta. Vai chegar. Quem vai pagar alguma coisa no Igor Gomes aí, gente? Vamos cair na real. Quatro anos aí. Quem vai chegar com uma proposta alta por ele aí? Alguém acredita em Papai Noel ainda? Se em quatro anos não chegou nada, vai chegar a proposta. Tem que ir embora também, gente. Deixa ir embora, né? Aliás, tá voltando o outro amiguinho dele lá. Aquele amiguinho diferentinho dele lá. O Lise Vidro. Ajunta os dois e já começa aquela panelinha. Que não deixava gringo chutar falta. Pelo amor de Deus. Os dois têm que ficar fora. Deus que me livre. Então é isso. Né? Se ele não tem que ter moral aí também. Porque ele não tá fazendo um trabalho pra ter moral. Ele não tem moral aí. O trabalho não é digno. De ele ter uma moral. Igual na época. Igual, por exemplo, que o Palmeiras. Que o português aí. O Abel tem no Palmeiras. Né? Ele tem moral lá. Porque ele ganha. Ele conquista. Aí sim o treinador tem que ter moral. É do contrário aí, meu amigo. Você não tem que ter moral nenhuma aí. Mas também não pode dar boi pra jogador não. Tá? Eu sou favorável aí. De bater de frente com esses caras mesmo. Multar esses porra desses jogadores aí. Esses perdedores do cacete. Aqui só envergonha a torcida. Né? Tantando a Copa, hein? Meu Deus do céu, hein? Ei, Tite, hein? Acho que ele foi escalado pelo parça dele, Neymar. Não tava sendo convocado nos últimos anos. Amistoso, uma hora pra outra. Tantando o caralho. Enfim. Hoje surgiu também boatos, né, galera? Ainda é boato. Acho que o São Paulo tem interesse no Alepho Manga do Curitiba aí. Jogador de 27 anos, né? Tem uma certa velocidade aí. Ele jogou 44 jogos. Marcou 12 gols o Alepho Manga. É, no Curitiba. Eu acho que era um dos melhorzinhos do Curitiba lá, né? Mas não sei até onde investir na Camila do São Paulo. Como ele renderia aqui no São Paulo. Aliás, com o Senna aí. É difícil algum jogador render alguma coisa, né? Ele vai falar, ó, Alepho Manga. Você tem que marcar lateral aqui, Alepho Manga. Se você jogar comigo, você tem que se enquadrar aqui na minha forma de jogar, né? Você tem que se adequar ao esquema de pardal meu aqui. Você marca... Você sabe marcar lateral? Você sabe marcar volante? Não, professor. Então você não vai jogar comigo. Então você vai ser banco. Já tá o exemplo do Rigoni aí, né? Que o Crespo jogou pra caralho. Que o Crespo decidiu a jogo. Chegou o Rogério. Então, né? Eu acho até um bom jogador. Mas eu também não sei, na mão do Senna, se ia render alguma coisa aí. Na mão do Senna aí, meu amigo, você pode jogar aí... Vai jogar um Messi na mão do Senna aí. Ele vai pedir pra marcar volante. E se não se adequar à forma de pardal dele de jogar, nem joga. Fica no banco o Messi aí, né? Felizmente, esse é o nosso treineiro aí. Muito importante aí, mais uma vez, peço pra vocês. Fortalece o like aí. Curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Se inscreva no canal. Não custa nada. É gratuito. Tá bom? Deixa o comentário de vocês aí. Tamo junto. É nóis. Salve, salve o Tricolor Paulista. A coisa tá feia. E nem a esmola do oitavo lugar, esses caras vão presentear a torcida. Não é um presente, né? Mas nem esse tipo de esmola, de migalha, esses caras vão ter competência de entregar pro torcedor. É uma vergonha... E nem a esmola do oitavo lugar, nem a esmola do oitavo lugar, nem a esmola do oitavo lugar.